Michele veio com a filha de um ano à casa da vacina em Macaé. Ela não conseguiu estar na campanha de multivacinação que aconteceu no fim de semana, mas não poderia deixar de lado a saúde da filha e garantiu a tranquilidade colocando a vacinação da pequena em dia. Mas aí eu vim hoje, que é o começo da semana, né, pra ver se tinham outras vacinas pendentes, mas graças a Deus ela tomou as vacinas porque é muito importante dar as vacinas, né, porque evita várias doenças na criança. O sábado nas cidades do interior do estado foi de dia D de vacinação. A campanha é direcionada a crianças e adolescentes menores de 15 anos que estão com alguma imunização fora do prazo. Macaé vacinou mais de 2.779, Cabo Frio 1.651 doses aplicadas no dia D, Rio das Ostras 1.134, Arraial do Cabo cerca de 360 crianças e adolescentes foram imunizadas. A campanha vai até dia 15 de novembro. A meta é vacinar 95% do público-alvo. A gente vive a nível mundial o retorno de muitas doenças que são imunopreveníveis, ou seja, são preveníveis pela vacinação. Então é uma mobilização mundial e aqui no Brasil o Ministério da Saúde ele está fazendo essa campanha exatamente para chamar, para alertar os pais, para manter o calendário vacinal em dia das crianças, para evitar que essas doenças voltem, né. Esse mês a gente está fazendo no estado do Rio de Janeiro, então é muito importante que as pessoas, que os pais, eles tenham essa consciência dessa importância, que venham até as unidades, que tragam um cartão para assinar os seus filhos para que a gente confira se precisa atualizar ou não. Mas a gente está fazendo exatamente essa checagem das cadernetas para ver o que está faltando para a gente poder fazer a atualização.